Você vai no corredor, você está ali a 30, 40, que é a velocidade que você pode parar. Se você vê um movimento de um carro trocando de faixa lá, você tem como parar. Mas se o cara vem em uma milhão, não dá. Essa distância de frenagem, ela é muito diferente numa moto equipada com ABS ou com CBS do que numa moto que não tem nenhum desses equipamentos? Excelente pergunta, porque dá para a gente até tirar um pouco dos mitos em relação a ABS e CBS. São tecnologias distintas, as letras são parecidas, mas as tecnologias são distintas. O CBS é um sistema de freio combinado, ou seja, você tem uma combinação entre a frenagem da roda traseira com a dianteira. É um pouco para suprir uma deficiência do aprendizado, do ensino de motocicleta. Eu vou falar o que são as tecnologias e depois eu vou explicar cada uma delas. Então, no CBS é um sistema combinado de frenagem e o ABS é um sistema anti-travamento. Então, quando você tem uma motocicleta com ABS, esse sistema atua impedindo que a roda trave durante a frenagem. Agora, o que é mais adequado? Depende do tipo de uso que você vai fazer e depende da experiência que você tem. Normalmente, a gente utiliza o CBS em motocicletas de menor cilindrada e principalmente as motocicletas que fazem parte do primeiro veículo das rodas do piloto, do motociclista. A gente sabe, o Rodrigo comentou aqui, que hoje em dia a forma com que a pessoa é habilitada, infelizmente, parece mais um adestramento. É para passar no exame. É um exercício de equilíbrio. Você treina para fazer aquele percurso. Não é para enfrentar uma frenagem. Você não vai para a rua, você não passa a marcha na motocicleta. Isso desde a época que eu tirei carta. Eu tirei carta em 86. E já naquela época, o instrutor falava, se você usar o freio dianteiro, o avaliador vai te reprovar. Porque aí a moto vai capotar. E tinha aquele mito. Eu sei que isso ia acontecer com bicicleta, que não tem suspensão na frente. Na bicicleta, se você alicatar a dianteira e não usar o traseiro junto, você capota mesmo. Não tem suspensão. A moto é totalmente diferente. A moto tem suspensão. Mas a moto tem os dois freios. Tem equilíbrio de peso. Justamente para distribuir a frenagem. O que para a motocicleta não é o freio traseiro. E tem gente que só usa o traseiro. O que para a motocicleta é o dianteiro. Ah, então para que serve o traseiro? O traseiro é para que a frenagem seja equilibrada. Porque na hora que você está freando, a massa, o deslocamento de máximo, o deslocamento de peso vai para a roda dianteira. Então é ela que vai suportar essa maior carga. Mas se você não aplicar nada na traseira, você pode levantar a roda traseira. Tirar a roda traseira de contato com o chão. E aí você, obviamente, pode perder a estabilidade durante a frenagem. Então o ideal é frear as duas rodas, dianteira e traseira, evitando que você perca essa estabilidade e mantenha a motocicleta no trilho. Então o CBS já tem essa função, mesmo que a pessoa tirou carta, tem receio de usar o manete que vai parar a roda dianteira. Só que é usar o traseiro que se sente mais seguro. Mesmo que a roda arraste, ele se sente mais seguro porque a moto não vai capotar. Mas não, ele deve usar os dois freios. Mas com o CBS, se ele tem esse receio, quando ele aplicar o freio traseiro, uma porcentagem... Alguma parte da roda torna de 30% vai frear a dianteira e deixar a motocicleta mais equilibrada. E o ABS modula a frenagem? Já o ABS é outra função. O ABS é muito mais eficiência, principalmente em pisos de pouca aderência. Então onde você tem um piso escorregadio, onde você, por exemplo, você está pilotando. Aí de repente você vai fazer uma ultrapassagem. Você sai de trás de um caminhão, aí vem uma poça de óleo desse tamanho na sua frente. E você precisa entrar numa curva, você é obrigado a frear ali para poder ter a velocidade para entrar na curva. O ABS vai impedir que você perca o controle da motocicleta porque ele impede o travamento das rodas. Agora tem um detalhe que é importante. O ABS, ele é mais seguro nessa situação de pouca aderência. Mas para uma pessoa que não pilota direito, que não usa os dois freios, ele pode ser até pior do que o CBS. Alongando a distância de parada. Porque ele vai alongar a distância de parada. Se você só usa o freio traseiro, com receio usar o dianteiro. E aí você taca o pé lá no pedal de freio e a moto tem ABS, para não deixar travar a rota traseira, o que vai acontecer? Ela vai alongar a distância de parada. Prende solta, prende solta, prende solta, vai mais longe. Nessa o CBS para uma distância bem menor. O ABS não tem necessariamente, eu lembro do termo de carro até, a ver com a distância de frenagem, tem a ver com a segurança nesse processo. Exatamente. No carro dá para desviar. Na moto é dificilíssimo desviar freando, mas pelo menos você não sai a frente que nem um logo que cai no chão. Exato, pelo menos você não perde o controle da motocicleta. Então é bom a gente ter esse tipo de raciocínio para refletir que, se eu não sei usar corretamente os freios, se eu tenho aquele limite na cabeça, que se o freio é adianteiro, eu vou capotar e só uso o traseiro, o ABS não é o mais seguro para esse tipo de uso. Por isso que a gente privilegia o CBS nas motos de menor cilindrada, que são as motos desse público que tem menos experiência e que não costuma usar os dois freios. Aí é lógico, nas motos de 300 para cima, para o público mais experiente que usa os dois freios, sim, o ABS é obviamente perfeitamente adequado, mas para quem principalmente usa só o freio traseiro, o CBS ainda é uma tecnologia mais segura.